Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre bioinformática. Então olha, o que é a bioinformática? Qual que é a ideia de unir biologia com a informática? Então, a sequência genômica, ou a sequência dos genes no nosso corpo, é altamente complexo. Então, nós temos muitos genes, mais de 30 mil genes. Imagine se a gente fosse anotar todos esses genes em papéis. Seria praticamente inviável a quantidade de papéis que a gente teria para isso. Então, o que acontece? O que eles fizeram? A gente não tem como ler, como se fosse um livro, do início ao fim, todas essas características. E então surgiu a bioinformática. Por quê? Nós sabemos desses genes, sabemos como eles estão, sabemos como eles funcionam e do que eles são formados. Mas é uma base de dados muito grande para estar só no papel. Então, foi criada a bioinformática, que ela vai criar programas, a informática cria programas altamente especializados para armazenar esses dados. Então, para um pesquisador na área genética, é muito mais fácil quando ele quer analisar determinado gene, porque ele entra no banco de dados que está lá armazenado, e aí ele consegue estudar com maior facilidade, ter acesso a todas essas informações. Então, se criou a, se unida a biologia com a informática, criou-se a bioinformática. Então, o que é bioinformática? Interpretação de vários dados biológicos, então imagine mais de 30 mil características num único, lá no ser humano. Então, é colocada essas características lá em programas de computador, computacionais, e são analisados com maior facilidade, né? Esse banco de dados. Também para saber genes, a estrutura das proteínas. Existem proteínas que são extremamente funcionais, precisa daquela proteína para o bom funcionamento daquele órgão. Então, se eu tenho um problema naquela proteína, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no banco de dados, ela já foi codificada, ela está armazenada ali, e a partir daquela sequência eu posso criar uma proteína artificial e colocar no indivíduo para que ela resolva aquele problema. Então, tem análise, comparação, classificação de proteínas, de estruturas, a interação da proteína com proteína, fica muito mais fácil quando eu tenho uma base de dados lá, aliada na bioinformática. A bioinformática surgiu principalmente lá quando fizeram o projeto Genoma, em 1990, que foi a leitura de todo o DNA humano. Como era muita coisa, mais de 3 bilhões de nucleotídeos, mais de 30 mil genes, criou-se a bioinformática, programas computacionais altamente especializados, né? Para armazenar todas essas informações. O projeto Genoma terminou-se, concluiu lá em 2003, e não foi um país só. Várias universidades, vários países, cerca de seis países, se uniram para fazer todo o sequenciamento do DNA humano. Então, como que é feito esse sequenciamento? Primeiro, constrói-se um mapa de ligação, né, da sequência dos genes, né, marcadores genéticos, construção de um mapa físico com a distância dos genes ao longo de todo o DNA, e aí, a partir daí de todos esses dados, faz-se o sequenciamento dos genes. Só foi possível todo esse trabalho com a ajuda da informática, né? Então, olha, Greg Venter, ele foi um dos pioneiros no sequenciamento dos genomas complexos, e ele produziu a balística de genomas complexos, né, para eliminar estágios, né, através da facilidade da bioinformática, né? Nesse vídeo, nós falamos sobre bioinformática. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho